A Delegacia de Defesa da Mulher de Arasatuba investiga as circunstâncias de um crime violento que foi registrado hoje de madrugada. Uma jovem de apenas 19 anos foi morta pelo namorado de 43. Ele chegou a fazer uma transmissão ao vivo pela internet logo depois de cometer o crime. O crime aconteceu neste prédio, no bairro Vila Alba, em Arasatuba. Givanildo Freitas dos Santos, de 43 anos, se trancou dentro de casa com a namorada de apenas 19 anos. Os vizinhos ouviram pedidos de socorro e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, Givanildo fazia uma transmissão ao vivo pela internet. Ele estava trancado dentro do quarto do apartamento. Eu estou fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook. Pessoal, é isso aí, está ao vivo. É o sargento Gomes, eu estava falando com você. Não entra, em nome de Jesus. Vai, aí, aí, está filmando, aí, ó. Vai, ó. Aí, ó. Vai, mano. Executa, então, vai. Givanildo, é melhor para você. Executa, mano. Fecha a porta. Um. Ah, então, ó. Um. Um. O que você quer fazer? Eu quero a minha irmã. Antes de iniciar a live, Givanildo postou nas redes sociais mensagens com pedidos de desculpas e com despedidas. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar pensou que Givanildo havia mantido a namorada como refém. Após arrombar a porta do quarto, percebeu que ela estava desacordada e havia sangue pelo local. Givanildo ainda tentou tirar a arma de um sargento da polícia militar e acabou sendo baleado. O resgate foi chamado e foi constatado que Givanildo e a namorada estavam mortos. Givanildo era formado em psicologia e dono de uma comunidade terapêutica voltada para a recuperação de dependentes químicos. Com ele foram encontrados um pino de cocaína e anabolizantes. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal e os detalhes do caso ainda estão sendo apurados.